Salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal e dessa vez eu vou estar trazendo o terceiro episódio da continuação do jogo Pop Playtime Capítulo 2, galera. Sim, depois de eu trazer muitos vídeos do Capítulo 2 de Bubble Friends, é claro que eu teria que trazer a continuação do Pop Playtime Capítulo 2, galera. Beleza? Eu acho que eu já passei mais do que a metade do jogo, então eu acho que estou perto de zerar ele, ok? Então vamos continuar ele aqui, eu acho que esse vai ser o terceiro vídeo, é claro. Então eu acho que no máximo até 5 vídeos eu vou estar conseguindo zerar o Capítulo 2 de Pop Playtime, ok, galerinha? Mas então, antes de eu começar a jogar aqui, é claro, já deixa o seu like, né? Like pra poder engajar com o canal, também pro YouTube realmente saber que você gostou do meu vídeo pra ele poder recomendar mais vídeos como esse, ok? E se você é novo ou nova, já se inscreve aí, ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo e live que eu vou estar postando aqui no meu canal, ok? E também se puder dar aquela compartilhada pra todo mundo que você conhece que vai estar me ajudando bastante a crescer ainda mais e atingir minhas futuras metas, galera. E no link da descrição vai estar meu servo do Discord, minhas redes sociais, entre outras coisas, liga na descrição, ok? Então é isso aí, galerinha. Então, se você já fez tudo isso, bora começar com o vídeo. Opa, galera, já voltamos aqui. Como vocês podem ver, já estou diante do jogo aqui do Pop Playtime Capítulo 2, galerinha, beleza? Bom, resumindo o primeiro episódio, a gente abriu a caixinha lá daquela menina lá e ela falou que ia ajudar a gente a escapar daqui, no caso. E que tinha um trem, que no caso é aquele trem ali, no caso, que ele não renderizou, né? Ele sumiu o trem, não sei porquê, mas sumiu. Mas já já renderiza. Bom, aí ela falou... Mas aí, antes da gente conseguir escapar, apareceu a Mommy Long Legs, falando que a gente... Que ela ia dar os três códigos pra gente, que aí esses três códigos a gente ia conseguir escapar do trem, ok? Mas aí, o objetivo dela, que no caso, era a gente primeiro passar dos três joguinhos dela. E a gente foi lá e eu passei pelo primeiro joguinho que foi desse aqui, que foi do Musical Memory, né? Que a gente tinha que decorar as músicas, né? No caso, as cores que apareciam na tela e a gente tinha que clicar. No segundo jogo que a gente fez no segundo episódio, né? Aí a gente terminou o primeiro episódio e ficou colhendo o primeiro jogo. No segundo vídeo, no segundo episódio, a gente foi lá e jogou esse jogo aqui dos Mini Hug, que aparecia os Mini Hug tudo na tubulação, né? Que deu no Project Playtime, que eles aparecem lá quando a gente é capturado, né? E a gente terminou o segundo jogo no segundo episódio. E agora eu estou no terceiro episódio, jogando aqui agora, que eu vou estar no terceiro jogo, aqui no status, que é do cachorrão louco, né? Vamos ver como é que vai ser. No episódio 1, no episódio 2, nos dois, eu morri primeira vez. Na primeira vez que eu joguei, eu morri na primeira. Na segunda vez, eu consegui passar. Então, será que vai ser a mesma coisa daqui? Eu vou morrer na primeira vez e eu vou conseguir passar na segunda? Não sei, vamos ver, né? Mas, bora lá, gente. Então, vamos lá. Eu vou ter que abrir aqui, eu já ativei o botão ali. Só que ele não abriu automático, então eu vou ter que abrir ele manualmente. Então, bora. A gente vai ter que empurrar ele aqui, ó. Aí, ó. Boa, conseguimos. E aqui estamos indo para o terceiro jogo do cachorrão louco. Vamos ver como é que vai ser, se vai ser de boa. Aqui não tem nada. Eita, uma porta. Tomara que não dê nenhum problema. Ok, mas vamos seguindo, ó. Eita. Hungry Toler. Meu Deus. Mano, o cachorro é uma cetopeia, velho. Ou é uma cetopeia. Não, não é uma cetopeia. O cachorro mesmo. Meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, não. Tá, eu vou ter que fazer as coisas aqui, então. É, peraí. Como que faz? Ué? Não, eu sei que eu tenho que ligar eles, mas como que eu vou ligar? Aqui, ó. Ah, aqui em cima. Peraí. Sobe. Ah, é. Peraí. Ah, olha que da hora. E aí, outro ali. Ah, entendi o que eu tenho que fazer. Nossa, tem que ser mó rápido, tá? Ih, não deu. Peraí. Entendi. Eu entendi o que eu tenho que fazer. Ué? Não foi? Ué? Ele não vai? Não aperta? Ah, é boa. Consegui. Não. Ah, velho. Nossa, errei. Eu cliquei no botão esquerdo. Nossa, peraí. Vamos tentar de novo. Eu sei como que é. Eu sei como que é. Boa. Ah, não foi? Ah, mano, ó. Ah. Mano, ele não clica na hora, velho. Ele demora. Ué? Ué? Aê, boa. Ah, tá. Tá, eu abri o quê? Esse aqui. Eu abri aonde? Tá. Alguma coisa afetou. Será que foi lá o portão? Peraí, vamos voltar lá. Ah, tá. Voltei aqui, ó. Ah, ele abriu. Peraí, tá. Tá, bora prestar atenção. Tá, eu tô aí. Eu tenho que correr. Quando a luz apagar, eu tenho que mover. Mas quando aceder, eu tenho que parar. Quando apagar de novo, eu me movo. Mas aí vai ter aquele cachorrão ali. Ai, meu Deus, o cachorrão tá aqui. Eu tô parado. Meu irmão, vamos... Vamos animar. Vamos acalmar os ânimos, cachorrão. Vamos acalmar os ânimos. E aí tem todo obstáculo fudido pra mim. Mami, vamos acalmar os ânimos. Cachorrão, vamos acalmar os ânimos. Eu não quero tomar susto. São 10 horas da manhã. Praticamente 11 horas da manhã. Não quero me fuder. Peraí, Galenê. Deixa eu pausar aqui rapidão. Só pra... Ah, tá. Tá de boa. Bora. Vamos acalmar o cachorro. Tá aceso. Vamos acalmar o cachorro. Vamos acalmar o cachorro. Vamos acalmar o cachorro. Vamos acalmar o cachorro. One more for this. Pra onde? Pra onde, meu filho? Consegui! Ah! Nossa, velho! Bem quando eu tinha passado Eu pensei que era pra subir Nossa, eu ia passar de primeira, velho Mano, eu fiquei em choque, velho Mano, eu tinha conseguido passar, velho Ah, menor Será que vai salvar o checkpoint aqui ou não? Ou eu vou ter que fazer tudo de novo? O foda é os bloquinhos, velho Eu acho que reiniciou tudo, gente Nossa, o foda é que eu... Era isso, mano Era isso, gente Era isso Nossa, menor Ah, não Iniciou Galera, eu volto quando eu conseguir terminar de novo, beleza? Passei, galerinha Passei Eu passei Aqui o buraco Ah, tá Era o buraco Boa, passei Boa, passei O código? Cadê? Cadê? Cadê o código? Não entendi Não entendi Ela tá me procurando Pelo amor de Deus, cara Ela tá me procurando Ela tá me procurando Tipulação Meu Deus Meu Deus Cadê o código? Ah, eu fui no caminho errado Não Eu fui certo Aqui tem um paredão Ah, tá Tinha aqui em cima Bora vazar Senão ela vai Me comer Não Não dá Vai, 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 vai Meu Deus, onde é que eu tô? Meu Deus, onde é que eu tô? Meu Deus, é um minigame Meu Deus Ah, estação de game Estação de game Pera aí Vamos analisar lá perto Pera aí, calma lá Tem como eu ir lá perto? Tem Vamos ver Pra onde eu tenho que ir agora? Tá, ali tá aberto Nossa, meu amor Mas aí eu vou, tipo Mas aí como que eu vou conseguir passar? Porque só dá pra um caminho Motação Ah, só dá o caminho reto Ah, era só isso mesmo Eu pensei que era algum puzzle Alguma coisa, né Porque já tem um negócio ali, eu acho Ou não, pera aí Vixe, ali não dá pra passar Ali tá bloqueado Aqui só dá pra ir No body toy Ih, no rug bug Não, mas tá trancado Só escanear Ah, eu preciso de um negócio pra escanear De um negócio de quem? Desse bicho amarelinho Que é esse aqui, eu acho Morri Eu pulando, quem não sabe como é que faz Nossa, eu preciso do bichinho amarelo Pra eu poder Escanear, pra eu poder passar Mas aí eu não tenho ele Eu tenho que procurar Bom, eu morri Então Bora Fazer a rotação Pra eu poder passar Pro meio Mas aí que tá, meu nobre Eu só consigo ir reto Ah, ela abre Ah, tem outra pranchinha Pera aí Tá, reto ali não dá Ah, tá Beleza, então O reto ali tá trancado A direita também não dá Então eu tenho que ir pra esquerda Eu tenho que ir pra esquerda Eu tenho que ir pra esquerda Será que assim dá? Vamos ver Porque o negócio já tá Porque o negócio já tá reto Eu consigo passar Não, não dá O bagulho Não chega até ali Vixe, mano O bagulho tem que esticar mais E esse outro aqui? Aí ele dá Aí ele dá Ah, tá Pera aí Então Ah, mas ele fica parado Então tá de boa Então eu venho Chego ele aqui Eu vou pra esquerda Ah, tá Entendi Entendi Boa É isso mesmo O negócio ele fica fixo Ele não sai Boa É isso aí, mano É isso aí É isso aí É isso aí, cara É isso aí Galera, se tiver de fumo Chegando mensagem no celular Não se preocupe, tá Só mensagens Galera, deixa o like aí Se inscreva Se ativa o sininho Porque olha o que eu estou passando Ah, os bichinhos Eita O que é isso ali? É, vai pra esquerda Não Aí vai vários Eles vão lá Aí eles vão pra direita Nossa, mas como Ah, tá Sim, entendi Não, mas é o negócio ali Não move Mas tem outro botão ali, cara Como que eu vou alcançar? Não, mas ali É que ali Ele não Aqui, ó Vai Aí ele vai jogar pra fora Não Boa Aí onde que ele tá indo? Tá indo pra lá Ah, mas ele cai ali, mano Ah, é Porque eu virei, eu acho, né Eu acho Peraí Peraí Ah, eu peguei o negócio Ah, eu posso pegar Ah Ah Sabia Nossa Peraí Aí, ó Peraí, é só isso? É isso só? É, porque ele cai aqui E eu pego Nossa, menina Peraí Peraí Nossa, peraí Calma lá Menina, se só for isso Era só pegar no ar, velho Eu acho Vamos ver É, porque é esses negócios que você pega Vai Ah, é Peraí Aê Boa Isso aí, meu nobre Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom, eu peguei os negócios Era isso, né Porque é a mesma coisa Vamos ver Pera Era só isso Era só pegar no alto, então Aí, ó Ah, menor Você acha que tá me tirando? Tá, ali eu não consigo passar Então tem que ser pelo Tunelzinho Beleza Opa Aqui tem o caminho Peraí Vamos vir pra cá mesmo E aqui A gente vai ver Bom, menor Aí tu me férias O que é isso? É B-b-b-bug B-b-bug E acabou É bug É só isso Bug Ah, tá Beleza Bora seguir pelo túnel Aqui tá bloqueado Não tem como Então só tem como ir pra cá Eita, menor Olha tanto de coisa Pelo amor de Deus Tá, aqui não dá Mas tem como passar aqui pelo outro lado Tá bom Vamos ver Nossa, mas ele abre o negócio Não Não Ai meu Deus Eu morri Ai meu Deus De novo, cara Beleza Estou vivo aqui Tá Tem como eu voltar de novo? Vamos ver Vamos ver pelo outro lado Vamos analisar ele O foda que eu não consigo Ih, esse aqui ó Nesse aqui tá fechado Nossa, mas eu ia até pro outro lado Que vai acabar a energia verde Se eu for ter que pegar ela Aqui ó Vamos ver Tem uma Precisa de uma fita rosa Pô, aqui tá fluido Esse aqui Aqui tá trancado E aqui Ah, aqui é nesse É aqui que eu tenho que ativar o 2, mano Nossa Mas como Basicamente Aí ó Será que ele ia abrir aqui a portinha? Ou não? Precisa de uma fita Outra aqui, né? Mas eu não achei a fita Infelizmente Tá, aqui Então aqui não dá Aqui o que? Nossa Umas coisas Quebradas aqui na fábrica Tá, então bora lá Vamos ver se a gente consegue resolver o bagulho Beleza Então, ó Aqui eu não consigo pegar Beleza Então o que eu faço? Seguro Vem pro outro lado Vem pra cá Ativa Ativa Aí ele abre o negócio Só que aqui Esse bagulho não abre Nossa, eu tenho que pular ele aqui Não, não dá Ele fica Ah tá, ele tá fechado Mas aí como que eu faço Pra ativar ele Depois Aí ó Tô aqui no outro lado Nossa Aí ó Ah tá Ah Ele fecha Mas ele abre aonde? Ele abre aonde o negócio? Ah, aqui tá fechado Eu não sei Onde que ele abre? Algum lugar ele abre, né? Ah tá Entendi o que eu tenho que fazer então Beleza Porque se eu tiro Não Ué Não entendi Não, eu fiz 7 Mas ele não abre ali Aonde que ele abre? Cara, será que eu tenho que tipo Voltar Quando eu coloco a mão verde? Vamos ver se é isso mesmo Ó Coloca aqui Aqui Vamos ver ó Vamos ver como é que é Vamos ver Mas aí ele fecha Ah não Ah velho Morri Eu acho que não dá pra passar Eu acho que não dá Vou tentar de novo Eu acho que não dá pra passar Aí ó Não dá Eu não consigo Não dá, mano Eu tentei a segunda vez Acho que não tem como passar Aê, consegui Vamos ver Mas eu seguro ele de novo? Não Aqui Ah tá Aê, boa Consegui Nossa, eu consegui a tempo Velho Nossa, era isso mesmo Ah tá E ele abriu onde? Ele abriu o portão? Abriu Boa É isso, meu nobre Você acha que eu tô de moleza? Ah, meu filho Ah, tome Ah, tome Eita, fui pro lado errado Tome, menor Tome Ah, menor Deixa eu passar a manga Eu acho que vai acontecer alguma coisa Eu acho que é a parte da Momilex Não sei, porque Ela tava tentando me achar E eu caí aqui Então eu acho que vai dar merda Mas bom, gente Ó Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, ok? Galera, já deu mais 30 minutos, ok? No próximo episódio Vou estar zerando ele Vou estar deixando um gostinho na boca aí de vocês Só pra deixar vocês ansiosos Porque acho que vai acontecer alguma coisa Tá tudo quieto Não tá tendo nada de som E depois que eu coloquei as configurações Algumas partes travam o jogo Mas, cara Tá rodando bem fluidez aqui, ó Tá rodando bem fluidez em algumas partes Mas, cara Eu vou estar encerrando esse vídeo, ok, gente? No próximo episódio Vou estar zerando ele Então eu espero que vocês tenham gostado, ok, galerinha? Porque já deu mais de 30 minutos Aí no próximo episódio Talvez fica curto, eu acho Ou dando mais de 30 minutos Eu não sei Mas eu vou estar zerando aqui, beleza, gente? Então Esse foi o vídeo, né? Esse foi o terceiro episódio Aqui De Pop Playtime Capítulo 2 Bom, galera Vou estar encerrando esse vídeo por aqui Obrigado a todos que assistiram aqui até o final Sim, gente Vou estar dando um gostinho em vocês aí, ó No próximo episódio Vou estar zerando ele Eu acho que muitos que já viram o gameplay Eu acho que vai saber Que eu acho que essa parte é a final Eu acho Não sei Mas, cara Ó O capítulo 2 rodou, né? Depois de muitos travamentos Rodou E, cara Já passei mais a vantagem Vou ter que zerar de qualquer jeito, né? Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Eu consegui passar do Terceiro jogo do bicho aqui Cara Eu ia conseguir passar de primeira Se eu não tivesse morrido, velho É que eu não sabia se era pra coxar ou não Mas, cara Eu consegui passar da parte Mas o bicho foi lá e me pegou lá em cima, mano Eu ia passar de primeira Mas, é claro Todos os minigames É claro que eu fui conhecendo Que era a minha primeira vez É claro que eu sempre morri, né? Na primeira vez eu morri Mas, na segunda vez Depois que eu descobri É claro que eu consegui passar de easy, né, mano? Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ok? E se você gostou É claro Deixa o like, né? Like pra poder engajar aqui no canal Também muito realmente saber Que você gostou do meu vídeo Pra poder recomendar mais assistidos como esse Ok? E também Se você é novo ou nova Já se inscreve aí Ativa o sininho pra você Não perder nenhum vídeo E live que eu vou estar postando Aqui no meu canal Ok? E comenta aí embaixo O que você achou do meu vídeo E também do jogo Ok? E também se você puder Dar aquela Compartilhada pra todo mundo Que eu sei que você está me ajudando Bastante a conhecer ainda mais E atingir minhas Futuras metas Ok? Aqui no meu canal Beleza? No link na descrição Vai estar o meu server do Discord Minhas redes sociais Entre outras coisas Liga na descrição Ok? Então é isso aí, galerinha Deixa o like mesmo Deixa bastante like Compartilha pra geral Porque assim no próximo episódio Eu vou estar zerando Ok? Então é nóis, galerinha Que vocês tenham Uma ótima semana pra todos Um ótimo final de semana pra todos Que a gente vai ver no meu vídeo Ok? Então até mais Falou e até a próxima Um beijo, mamica E fui E falou Tchau! Tchau.